Não vai voltar sobre isso, mas que é o outro que vai virar E eu quero a gente ver que é lindar Que é a confião, que é a confião Porque Deus chegou, essa oração Eu quero a gente ver que é bordo casinha do bolo Amado para mim que o seu peito agora chegou É corta mesmo que em vivo vai se encarbar Eu vou baixar e minha velha glória vai te visitar Quem acredita que essa casada já virá passado A mocidade que tá aqui eu tô em ar de boate Eu quero a gente ver que é lindar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.